Antes de começar esse vídeo, eu quero avisar pra você já deixar o like, me seguir nas redes sociais e se inscrever no canal. Bora pro vídeo! Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o BitNall e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, hoje é um vídeo rápido aqui que eu vou ensinar pra vocês algumas configurações de mira aqui que fazem muito a diferença. Galera, depois que eu mexi nas minhas configurações aqui, fiz as minhas configurações preferidas, né? Cara, fez a diferença, tá? Tanto como controlar o recuo, tá? Tem algumas configurações, tanto como mirar diretamente. Então vamos pra essas configurações aqui, galera, agora, tá? Primeiro você vem aqui em configurações, tá? O meu tá em inglês, aí você vem em settings. Se você quiser botar o seu em inglês também pra fazer que nem o meu, é só você vir aqui em gráfico. E aí vai ter aqui language setting, aí você põe em inglês, depois é só você voltar pro português. Se o seu já estiver em português, é só você pôr no inglês. E aí você faz aí igual tá no vídeo, depois você volta pro seu português se você quiser. Bom, então eu vou mostrar aqui, galera, como é que faz. Primeiramente, pra você controlar o recuo melhor do que antes, tá? Você vai ali onde é que tava, né? Você vem aqui em gráficos, controle, aí aqui em inglês, control. Aí você vem aqui, galera, em mouse, vertical, sensivity, multiplier. Ele vem com o padrão 0.80, se eu não me engano, galera. O seu deve tá em 0.80 se você não mexeu nisso aqui. Ele deve tá em 0.80. Aí o que que eu fiz? Eu botei o meu no 1.21. Tava muito bom, cara. No 1.21 aí, você pode botar aí 1.22, vai tá. O que que faz isso aqui, galera? Esse vertical sensivity multiplier, ele aumenta a sensibilidade da mira vertical quando você sobe ou quando você desce a mira. E por que isso é bom, galera? Porque no 0.80 é muito baixo, ou seja, quando você vai controlar o recuo, você tem que puxar o seu mouse muito pra baixo pra controlar, na minha ocasião. E se você não usa uma sensibilidade tão alta como eu, você aumenta isso aqui do 0.80 pro 1.20, 1.30, sei lá. Aumenta quanto você quiser aí, até pro 2.0, se você se sentir bem. Que aí você não precisa mexer muito o mouse pra baixo pra controlar a mira. E isso aqui não faz, não muda, assim, drasticamente o seu jogo, galera. Dá uma ajuda pequena, porém faz a diferença depois. Ó, aí na tela eu vou tentar mostrar pra vocês algumas imagens aí da sensibilidade pros lados aí pra baixo aí controlando o recuo. E realmente, galera, faz a diferença aí você mudar pro 1.20, 1.30 aí. Faz o teste, qualquer coisa, você volta pro 0.80 e continua. Mas pra mim foi muito bom fazer essa mudança, galera. Foi realmente muito bom aplicar essa mudança aqui no Vertical Sensivity Multiplier. Ajuda muito a controlar o recuo pra baixo, galera. Sempre quando você senta o dedo assim, você abaixa a mira assim, você não precisa mais abaixar tanto, sabe? Não é mais aquele trabalho difícil de você abaixar todo o mouse e ainda tentar botar o mouse pro lado. A próxima dica aqui que eu tenho pra vocês, galera, também fica aqui na aba de controle, tá? Você vai ter que abaixar um pouco aqui da aba até você chegar aqui na aba de... Deixa eu ver... Aqui na aba de combate, galera. Exatamente aqui, galera, pra no seu... Nas suas configurações, se eu não me engano, vai estar esse aqui, ó. A em barra ADS vai estar aqui como botão direito. Vai estar assim. E, mano, essas três aqui, essas três configurações são muito peculiares, tá? São muito peculiares porque elas mudam muito na hora de mirar. O que que é o AIM, galera? O AIM é quando você segura o botão direito e aí ele não muda pra primeira pessoa. Ele só dá aquela mirada um pouquinho melhor em terceira pessoa. E o ADS é quando ele muda pra primeira pessoa e você vê a mira da arma mesmo. A mira holográfica, a mira 2x, sei lá. E quando ele muda pra primeira pessoa mesmo. E essa opção aqui, que vem como padrão, significa que quando você segurar a mira, ele vai só mirar e não vai mudar pra primeira pessoa. Mas quando você só der um clique e soltar, ele vai mudar pra primeira pessoa. E o que que eu fiz, galera? Eu vim aqui e coloquei só no ADS o botão direito e deixei assim, tá? A minha configuração. Porque o que que vai acontecer daí? Aí, quando você segurar ou quando você clicar, ele vai mudar pra primeira pessoa de qualquer forma. E pra mim, eu prefiro muito mais dar tiro em qualquer ocasião de primeira pessoa do que em terceira pessoa, mano. Exatamente. Eu só não clico pra mirada aí quando eu vou andar e atirar, tipo, colado no cara de 12 ou de microuse de UMP, tá ligado? Aquelas armas iniciais, aí quando você normalmente cai junto com alguém na mesma casa, você não precisa mirar e você só vai correndo e sentando o dedo no cara e colando nele. Ao mesmo tempo, você vai correndo em direção dele, assim, sentando o dedo. Aí eu nem miro mesmo, vou só atirando com o botão esquerdo e nem miro. E essa configuração, galera, me ajudou demais. Me ajudou demais mesmo, porque fez realmente a diferença quando você... Aí eu não preciso me confundir na hora de segurar ou na hora de clicar. Muitas vezes eu queria mudar pra primeira pessoa e eu não mudava sem querer, acabava morrendo no meio do combate. E agora eu parei de me confundir, sabe? Eu não morro mais por erros situacionais, como, por exemplo, uma mirada errada ou alguma coisa assim. Eu só morro mesmo porque ou eu fiz alguma coisa errada, eu decidi fazer alguma coisa errada, ou porque o outro cara foi melhor que eu mesmo. Então, galera, se vocês gostaram desse vídeo aí, das duas dicas aí que eu passei pra vocês, de como controlar melhor a mira aí, né, no recuo e do jeito novo aí de mirar, né, do jeito diferente de mirar, pra mim me ajudou muito. Então, se vocês gostaram, já vai deixando seu like, assiste meus outros vídeos aí, galera, e me siga nas redes sociais. E não se esqueça de se inscrever no canal. Eu já vou indo, galera. Um beijão pra todos vocês, um abraço, valeu, fui! Um beijão pra todos vocês, um abraço, valeu, fui!